Como é que é meus amigos? Daqui com vocês é Ruben Alves Boica Espero que esteja tudo bem com vocês em casa Espero que esteja tudo bem com a vossa família Espero que esteja tudo bem com o vosso animal de cimação Vamos dar início a mais um episódio de Ghost of Tsushima Sejam todos muito bem vindos Vamos dar início aqui à sombra dos chamurais Com o Taka e com a Yuna Parece que ele já tem mais alguma ferramenta para nós Vamos lá ver o que é Siga! Let's go! Bem-vindo Ainda aqui? Dizelo dito Pensei que partisses assim que tivesse o gancho Para as ilhas centrais Era muito tentador Mas tu salvaste o Taka Estou em dívida até o teu tio ser salvo É bom saber Aviso aos outros O que é que lhes digo? Vamos assaltar o castelo Canedá E libertar o meu tio Já? Já? No dia seguinte Castelo Canedá Não achas que ainda... Soube que o teu sobrinho persegue os meus homens É víscera-os Como um animal De certeza que já fizeste pior Oh, finges que somos diferentes Mas lutamos pelo mesmo Para criar um legado que perdure Conquistei o meu legado com o dever e a honra Trouxe ordem à minha terra E justiça ao meu povo Não és nada como eu O teu sobrinho também não Mas o nome dele está associado ao teu legado Um legado não é só um nome Não A tua família vive aqui às gerações E então? O teu castelo ancestral fica à norte, não é? Mal posso esperar para o visitar Enquanto te deixo aqui para morreres à fome Sozinho E sem honra Umas horas depois Vai haver cegada Raios, Raios, O Onde estás? Estão aqui todos Os chapéus de palha vêm Não Encontramos-nos na quinta Sombra dos samurais Opcional, fala com os teus aliados Jinn O meu trabalho é envolver-se com uma mulher jovem E só te traz problemas Tratei-a como uma filha Para algumas mulheres, um pai chega e sobra Hoje são todos Hoje libertamos o meu tio Pensei que teríamos reforços dos chapéus de palha Não estão aqui E não podemos esperar mais Qual é o plano, Sakai? Eu uso o ganjo para me infiltrar no castelo Quando silenciar o alarme, podem passar o portão da frente em segurança Os mongóis devem ter o senhor Shimura preso na torre principal Se soarem o alarme, podem executá-lo Podemos atacar os portões da frente, apanhá-los de surpresa Não, fazemos isto discretamente Criamos um caminho para a torre principal Salvamos o senhor Shimura Depois voltamos para o portão principal e fugimos Soa-me a suicídio Só se atacarmos pela frente Podemos entrar à socapa e apanhar o inimigo no sono Como ladrões Fantasmas O meu tio conta connosco Vamos Está bonito, está Bom discurso Será que vai resultar? Tem que resultar Eu não sei se resulto Parece que podes subir aqui Vai ter com eles Vemo-nos lá dentro Cuidado, Jin Ah 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 Não falharei novamente, tio Bem, eu espero que não Coitado do chaval Ele também Lá há fome Não está a morrer Ok, para ali O alar mongolo Como é que vais passar aí Como é que vais passar aí? Interessa esse Vamos ver se há aqui alguma fenda Não há Não há Não há Eu não há Não há Não há Não vem ninguém, não é? A gente limpa já este. O que é isso? O que é isso? E um grande bicho. Mas quantos é que estão ai dentro? Para alguém estar a falar sozinho. Estou aqui uns quantos. O stress é esse. Aqueles estão na boa. E o alarme está aonde? É aquilo ali? Não vamos. Sensei, defenda o portão da frente com o Kenji. Mas como é que já entraram? Avança para a Praça Superior Praça Superior é É pra aqui, ok Ey, 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 ey Olha aí, filho E aí Ah pá fogo que sacode o bruxo mano Lá vamos nós ter que fazer tudo de novo Mas é lá já morreste Tanta história Eu não percebo porque é que isto mora tanto tempo para morrer Temos de assegurar a praça Com descrição Ou não Tu é que sabes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Anda Anda Que Ah Sacode E aí Ah Sacode Matem-te na zona do conto Está bem então mas eles são tantos Temos de assegurar a praça Com descrição Ou não Tu é que sabes E aí 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 Não E aí E aí Leta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tens mais olhos de barriga. Bora que isto aqui está tudo. Aqui está tudo e uma. Ah tu tens aí. Fight. Aí é burro. Bem jogado. Estás forte. Bem jogado. É verdade. Consegue manusear o Huachá? Hei de conseguir. Quando libertar o senhor Shimura, vamos ser perseguidos por mongóis máteos. Com prazer. Tem cuidado Jin. Amasaku também. Um pincel. Dois. Um pincel. Um pincel. Um pincel. Um pincel. Um pincel. Estão guardados estes gigantão e a gente deita já o chão assim Pronto Estão guardados estes gigantesco Me faz mais Pára! 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 Ali filho Pára! 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 E aí E aí E aí E aí e manda E aí E aí é lá esqueci-me é E aí e aí Isto era mais fácil se os chapéus de palha ajudassem. Pois. E falhou. O teu tio também não. Isto agora vai estar aqui uma cegada. Fiquei por aqui da última vez. O Caan atirou-te desta ponte? Como sobreviveste? Não sei. Portão trancado. Fiquei na ponte. Eu encontro outra forma de passar. Vê o penhasco. Deve dar para contornar. Isto deve dar. Boa noite. Quando entrares abre-me o portão. Para isto é preciso entrar né filha. Mas primeiro. Convém eu ver. Aí algum. Spot. Para. Ah. Oh filha. Se isto é por aqui então. Ah só se for por aqui. Ah. 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 Preciso de ajuda de Yonah. Estás aqui? E agora acho que é melhor a gente começar a mandar flechas aqui de cima não? Não. Estás aqui. Vamos lá. Vamos lá. E agora estamos lixados. Vamos lá. Pois é que a Yonah foi derrotada. Eu também tenho piada. Vamos lá. Já. Oh pá isto é a melhor maneira de fazer isto é assim olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah pá fogo também estou me a carregar para desviar mano. Estás bem ou o que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Que sim Ah, paz! Calma! Estás aqui? Silêncio. Toma as guardas em frente. Silêncio. Toma as guardas em frente. Silêncio. Olha aí filho também estás bem, ok. Silêncio. 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 Então a postura da água é eficaz contra portador de escudo. Mantém premida R2 e prime bola para mudar a postura para a água. Tchau, tchau. E é bom que estejas Oh Iuna Epa Fuck Fuck Jeanne Oh for fuck Oh Iuna Eu tenho que estar a tomar conta de ti, eu tenho que tomar conta de mim Opa Preciso de isto O que é isso sozinho? Precisava de uma grande cana Fogo Fogo Eia sacode o bruxo Mano então Ainda por cima eu me leve com este Sacode Espera ai que eu já te kille Eu agora corro para aqui e tal de coisa Tu vens atrás e ai Mas há uns que se esquecem de mim Mas há uns que se esquecem de mim Eia sacode Aaaaaah Aaaaaah Ai já estou farto disto São boés mano também estamos a brincar ok Estás aqui Silencio primeiro Mas guardas em frente Bora a gente só veja isto aqui E ficamos aqui à espera deles As mortes Oh lluno que estás a fazer aí fora mano Oh lluno que estás a fazer aqui fora mano É, é, é. Olha aí. Ajuda-me! O que você tem? Tive! Socorro! Ah, f***. Fogo! Fogo! O IUNA PÁ! Bem meus amigos vamos lá ver se é desta vez que a gente consegue... Já repararam né? O Boyka já cortou o cabelo e tal e coisa. O Boyka enervou-se. Parou a gravação a meio. E não sei o quê. Deu-lhe o save. Vamos lá ver se é desta. Também repararam né? O Boyka também trocou de t-shirt. O Boyka troca sempre t-shirt. O Boyka não anda todos os discos mesmo. Vocês já devem calcular isso. Por isso sejam todos muito bem vindos novamente. Espero que seja tudo bem com vocês. O Boyka já está a gravar no outro dia. Vamos embora. Vamos ver se é desta. O Boyka também estava cansado. Ai a sério que já me andam a ver. Onde é lá IUNA? Agora não estejas sempre a morrer está bem? É a única coisa que eu te peço. Como é que a gente fazia isto? Já nem me lembro. Pronto. Já fui caçado. Ai a sacoda o bruxo. Esqueci-me disto. Vamos ah... Esqueci-me... E aí a sacode vou morrer fogo epa a sacode Vem aqui, vem aqui, vamos lá Calma Iuna, calma Iuna Tô no poço Don't shoot! e aí é essa coda isto é e da lá com isso isto é que eu acho muito estúpido Bora, Iuna A 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 Pronto, agora vai até o último piso. Onde é que andou as escadas? Estão aqui. Ou que isto é mais escadas que sei lá o que. A 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